Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A sessão da Câmara de Vereadores será realizada nesta segunda-feira, 8 de outubro, tendo a pauta do pedido de providência nº 026 de 2018, de autoria da bancada do MDB, formada pelos vereadores Cátia de Barra e Lagoa de Barreto, que solicita à administração pública municipal a inserir uma placa de sinalização de pare na rua Ibirapuitã, perpendicular à rua Bendo Gonçalves, além da retificação da iluminação pública do local, uma vez que em outubro deste ano houve uma queda de um poste no local. Projeto de Lei nº 040 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município. E Projeto de Decreto Legislativo nº 009 de 2018, de autoria da COFIUR, que acolhe o parecer do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A sessão ordinária começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. 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 Participe e debate os assuntos do município.